Repercussão total da entrevista de Everaldo Pereira, vice-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, e Anjo Landim, do Conselho do Desenvolvimento da cidade. O assunto, a taxa do agro, projeto do governador Ronaldo Caiado. Segundo os entrevistados, isso vai custar para os produtores mais de um bilhão de reais por ano. Só que, eles disseram que quem vai pagar a conta não serão eles, mas sim as classes C e D na hora de pagar a conta no caixa do supermercado. Na política, ou é, ou deixa de é.